Buquê de flores é o caralho, ela não lança um baseado Ela quer sexo, dá um namorado, só gosta do Braddock, pega firme e dá um trato Final de semana é só party de favela, nós dois na pista, só eu e ela Fuma do meu balão, eu bebo do copão dela, aí esquece, aí já era Então desce pepeca, desce pepeca, desce pro Torvink que é cria de favela Então desce pepeca, desce pepeca, desce pro L100 que é cria de favela Isso daí é o piada da linha, o cara do momento, em campeonato de vitaria Tá com mais vela, então desce pepeca, desce pepeca, desce pro menor que é cria de favela Buquê de flores é o caralho, ela não lança um baseado Ela quer sexo, dá um namorado, só gosta do Braddock, pega firme e dá um trato Final de semana é só party de favela, nós dois na pista, só eu e ela Fuma do meu balão, eu bebo do copão dela, aí esquece, aí já era Então desce pepeca, desce pepeca, desce pro Torvink que é cria de favela Então desce pepeca, desce pepeca, desce pro L100 que é cria de favela Então desce pepeca, desce pepeca, desce pro Torvink que é cria de favela Então desce pepeca, desce pepeca, desce pro menor que é cria de favela E ae, doado TR, lança mais uma, né putão?